Em 2023, Santa Catarina possuía 8.824 pessoas vivendo nas ruas, como apontam os dados do relatório preliminar elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Com o objetivo de estimular discussões sobre a temática, a Assembleia Legislativa lançou na tarde desta quinta-feira a Frente Parlamentar de Políticas Públicas da População em Situação de Rua. Na avaliação do coordenador do grupo, deputado Marcos José de Abreu Marquito, uma das prioridades é debater alternativas intersetoriais, ou seja, que partam de um esforço conjunto de diversos setores do poder público. A principal demanda é olhar para a população em situação de rua com políticas públicas intersetoriais e sistêmicas. Então, o que a gente observa e o que os movimentos trouxeram para nós em algumas ocasiões, as políticas de enfrentamento à população em situação de rua estão sendo apenas abrangidas na perspectiva da segurança pública. E deixado de lado todas as outras perspectivas, como por exemplo, a questão da habitação, a moradia. O lançamento da Frente Parlamentar ocorreu durante o Seminário Estadual de Políticas Públicas para a População de Rua, no Hotel Canas Vieiras, em Florianópolis. Estiveram presentes movimentos sociais, representantes do governo federal e estadual, além da Federação Catarinense de Municípios e do Ministério Público. O secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, defendeu a importância do alinhamento entre os estados, municípios e União na busca por soluções. A questão da população em situação de rua é uma política pública que tem que ser pensada a partir dessa relação, como está acontecendo hoje aqui. Ou seja, o envolvimento dos municípios, do governo do estado e do governo federal, pensando juntos a saída para uma situação tão complexa que é uma política para garantir cidadania à população em situação de rua. O coordenador nacional do movimento Pop Rua, André Schaffer, defendeu a ampla participação da população em situação de rua nas discussões e elaboração de políticas públicas. Nós precisamos botar a população de rua como ponta nas discussões, tendo voz. Nossa prioridade é visibilidade.